Vamos lá falar dos números da Vivo, teve 3% de alta no EBITDA e pouco mais de 20% no lucro líquido nesse segundo trimestre. Alex, é outra também que pode ser beneficiada com 5G. É isso aí, Débora. Tanto com 5G, como eu comentei, em relação à TIM e também em relação à venda dos ativos móveis da Oi, como a própria TIM disse, deve finalizar entre o terceiro e o quarto trimestre. O mercado espera e isso também deve ser um dos drivers de valor da própria Vivo em relação aqui dos investimentos. Então, vamos colocar aqui a apresentação na tela, como eu acabei de deixar aqui, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, o que nós temos aqui? Lembrando... Débora, deixa eu só voltar aqui que essa apresentação está do segundo trimestre do ano passado, então vai ficar um pouco desatualizado. Vamos ver se a gente consegue ir para a próxima apresentação para a gente falar de desktop. Deixa eu agilizar aqui. Depois eu peço para o pessoal, a nossa produção mudar aqui e a gente colocar o segundo semestre de 2021, senão vai ficar o gráfico... Débora, eu acho que dá para a gente colocar só a tela de consenso, só para não deixar de falar da Vivo. Vamos lá, falar das recomendações. Boa, Alex. Isso, tanto do consenso de mercado e depois a gente fala um pouquinho sobre preço-alvo, tá? Então, só para a gente não deixar de falar sobre a Vivo, mas lembrando, vamos deixar só pincelar aqui os resultados da Vivo. Ou seja, o que a gente tem para observar? Em relação de receita, em relação de dívida, ou seja, o que a gente observa em relação a isso? Ou seja, a Vivo entregou um resultado até que razoável, ou seja, a visão da companhia tem uma recuperação, ou seja, lembrando, como a gente observou, também os resultados da TIM vieram aí recuperando tanto pós-pago, tanto pré-pago. Em relação a própria Vivo também, esse resultado também vem sendo positivo, à medida que a recuperação da economia vem demonstrando aí que cada vez mais o segundo semestre seja um resultado melhor. E também em relação a investimentos, ou seja, a gente está vendo aí, como a Débora comentou, em relação a 5G e também a venda dos ativos móveis da Oi, deve aí trazer um valor agregado à medida que os serviços, ou seja, isso também vem sendo colocado cada vez mais em xeque, à medida que o próprio cliente, ele retenha o cliente na medida que oferece um serviço adicional, que é aquele serviço que não corre, ou seja, a própria rede, que tem ali a própria Vivo, é muito conhecida para abrangir ali o Brasil como um todo, uma internet de alta qualidade, e também vem serviços complementares, que vem ali adicionando valor para o cliente, isso mantém o cliente cada vez mais na sua linha de receita da companhia. Então, isso que a gente coloca e aborda nos principais resultados da Vivo, lembrando que uma telecom também existe bastante investimentos, como a gente até viu nos resultados da TIM, uma relação também de OPEX. Então, vamos lá, o que a gente tem aqui de consenso do mercado da Vivo? Então, a gente tem aqui uma expectativa de aumento de EBITDA, a própria companhia reportou 4,22 bilhões de reais de EBITDA no segundo trimestre, no terceiro trimestre o mercado espera 4,46 bilhões de reais de EBITDA, e aqui 5 bilhões de EBITDA já no quarto trimestre. Agora, começando no ano de 2022, o mercado já espera uma desceneração, mas bem básica, chegando ali a 4,91, lembrando ali números próximos ao quarto trimestre. E agora, 4,59 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022, a gente está falando de valores próximos ao terceiro trimestre, ou seja, valores que devem melhorar de acordo com o conceito do mercado atual ao quarto trimestre, depois, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, já começa a dar uma enfraquecida. De forma geral, como a gente consegue observar também, tanto o crescimento de lucro líquido ajustado, que deve chegar a 1,70 bilhões de reais, e até ali o primeiro trimestre a 1,91 bilhões de reais. Já em relação à margem bruta também, a gente consegue observar uma elevação de margem bruta, chegando lá na casa de 73,4% já no primeiro trimestre de 2022. Lembrando também, tem alguns outros números aqui para a gente comentar, como receita, também o mercado espera 11,24 bilhões de reais de receita no primeiro trimestre de 2022, e no terceiro trimestre, o próximo TRI, o mercado espera de 10,64 que saiu ali no segundo trimestre para 11,04 bilhões de reais, lembrando que esse é o consenso das principais recomendações para as ações da VIV. E quais são os analistas, quais são as instituições que têm recomendações para a VIV? São essas daqui, que a gente vai comentar aqui. Então, BTG Pactual, deu compra a R$64,00, lembrando que são 11 analistas recomendando compra, somente 2 analistas recomendando manter neutro e nenhum analista recomendando venda. Então, temos aqui também o Deepmoga, colocando compra a R$62,00. Também temos aqui, tanto o Eleven colocando a R$58,00, Bradesco BBI colocando neutro a R$61,00, Credit Suisse colocando a R$61,00 também, Banco Safra colocando a R$59,00, também está o BBA colocando Alto Performa a R$45,00, New Street Research colocando a R$62,00, também temos BBVA Global Market colocando a R$64,50, e por último temos Goldman Sachs colocando a R$58,00, e Grupo Santander colocando a R$61,00. Debra, então esses são os principais consensos de mercado, e também, claro, falando aqui, tanto de resultado de consenso, dos resultados também de preço-alvo, Débora.